Bom, o momento mais emocionante foi que quando eu fui gravar, eu estourei no Brasil todo, me tornei conhecido e começou aqueles milhares e milhões de pessoas a me assistir, campo de futebol, teatro, em tudo quanto é lugar, comprar o meu disco, fazer aquelas filhas na vida de São João e São Paulo, com faixas, e quando de saída já vendi 2 milhões e 700 mil cópias. Isso no primeiro LP? Não, no primeiro 78 rotação. 78, aí era um compacto, não é? Não, não, 78 rotação. 78 era claro, quebrava. É, depois veio o LP, aí veio o compacto, que é para tornar um disco mais barato, assim, para o povão, né? Quatro músicas, ou duas músicas, então, corta o compacto dali. Mas em si, o LP com 12 músicas, e o 78 rotação acabou ali, por volta de 60, 61, acabou, né? Ele terminou. Certo. E as emoções se repetiram depois que tu vendesse nesse primeiro LP, 2 milhões de cópias, começasse a encher o estado, as emoções se repetiram em outros momentos da carreira? Ah, se repetiram, né? Por esse Brasil lá fora, foi aquela correria, e para tudo que estava no lugar, eu não dava conta dos empresários me abordando para me apresentar aqui e ali, às vezes fazia três shows num dia, numa noite. Era cansativo, então? Não, era cansativo. Seria cansativo se eu tivesse alongado, orientado na idade, mas muito novo, muito guri ainda, né? Era guri que dava, tinha vinte e poucos anos. É, vinte e poucos anos aí, e entrando de fio a pavio aí, tanto fazia. A noite para mim era dia, dia para mim era noite, era a mesma coisa, né? Fica sabendo que eu nasci de noite, numa noite linda. Como é que tu sabe? Eu sei porque sempre ouvia minha mãe dizer para minha madrinha, assim, com madre, quando o Peixeirinha nasceu, eu vi estrela. O desafio hoje é diferente. É para o martelo, Peixeirinha. É para o martelo, Peixeirinha. A minha marca e a Mary compareceu, a música eu também fiz. Quem trova melhor sou eu, quem trova melhor sou eu, a música eu também fiz. Desafio com Peixeirinha, a sua teia, a pé de bis, também trova um martelinho. Já me desce o teu nariz, já me desce o teu nariz, também trova um martelinho. O diabo quando aparece, ele nunca vem sozinho. Hoje eu te atiro no barro, no barro, Néstor Peixeirinha. Quando é que começaste a sair do Rio Grande do Sul, assim, para fazer apresentações? Foi em seguida? Foi em seguida, foi em 60. Em 59 eu gravei, em 60 eu já comecei a sair do Rio Grande. E me fazer, me lançar pelo mundo afora aí. Sim. E para o mundo, do Brasil para o mundo, América Latina, Estados Unidos, quando é que começou? Bom, foi muito custoso a primeira vez, porque o americano é muito vivo. E eles queriam me pagar na base do cruzeiro. E se eu estava valorizado lá nos Estados Unidos, vendendo o disco como estava, como até hoje eu vendo lá no Canadá, na França, em outros países tantos, eu acho que eu deveria, merecia também, fazer um cachê, como outros artistas brasileiros faziam, na base do dólar. Então, até que um dia aconteceu, daí fui três vezes, tudo certo, tudo bem. E mesmo com problema de língua, não teve galho? Não, porque aqui, eu quando era menino, que veio aquela brendalia aqui em Porto Alegre, superdotou os cinemas aqui, que aqui ninguém sabia falar uma palavra inglesa, não sei, os grandes e tal, mas o povo não sabia nem de pedir água em inglês, para ver a Brenda Lee e outros artistas tantos que aqui vieram. Então, lá é lógico, nos Estados Unidos a gente tem 80%, 70%, vamos dizer. Quanto é que 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 é português? O português, ele encesta muito no mundo todo, né? Tem outros tantos brasileiros e outros tantos americanos, né? que assiste a gente, assiste a voz, a apresentação, o mundo artístico que a gente tem, né? Porque eu acho que, por ele ser americano, ele deve gostar também de alguma coisa daqui, como nós gostamos de estar com as coisas de lá, não é? Claro, claro. E o público da América Latina, o público de fala espanhol, que aí te entende mais, né? Pode entender melhor as mensagens das tuas músicas. Há todos os grandes momentos, assim, na América Latina, as tuas apresentações? Pois, olha, você me deixa até um pouco, assim, apertado para falar, porque eu acho que eu não tive momentos tristes quando eu estourei na carreira. Tudo para mim foi alegre e tudo para mim foi surpresa. Agora, uma surpresa que eu aceitei ela com a maior simplicidade, porque parece que eu já adivinhava que isso ia acontecer. Então, tem gente que, às vezes, vem o sucesso quando ele nunca foi, foi uma pessoa sofrida e tal, como no meu caso de infância e tal. Então, enche a cabeça, dinheiro, mulheres, shows, não sei o que mais, avião e tal. E eu aceitei tudo com naturalidade. Então, eu paro de cantar, eles se sentem com a vitória, porque são os reis da mata. Então, a música, assim, que tem o público brasileiro para um público norte-americano, por exemplo. Bom, eu não troco o meu público brasileiro por nada do mundo, eu sou brasileiro, aqui eu vou ficar. Trate eles como me quiser e eu tratarei melhor o que puder. Agora, o tratamento para o artista, como para o americano, para o canadense, para o francês, que eu já conheço bem, é bem diferente. Eles recebem o artista num pedestal, né? Com carinho, de pé, bate palma, até o artista pedir que ele sente. Aí sentam todos, aí ficam calmos, reagem conforme o artista reage, vamos dizer, numa piada ou numa coisa bonita, eles riem com o artista, né? Se é num caso como o Coração de Luto, que fez tanta gente chorar, a gente vê muita gente chorando, puxando lenço, chorando, relembrando um caso que passou porque já não tem mais mãe, com outro, ou com pena de tantas crianças que não tem e tal, ou uma música triste, apaixonada também. Então, é, cada show é um... é diferente um do outro.